Policiais civis prenderam em flagrante na tarde de ontem dois homens, suspeitos de roubarem uma residência no bairro do Poço. Nós vamos ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que vai trazer mais detalhes, inclusive, dessa ação policial. Maria Maciel, figurinhas tirando o sossego dos moradores do tradicional bairro do Poço, é isso mesmo? E também causando terror, Wilson. Esse caso aconteceu no bairro do Poço, antes mesmo, um pouco antes do meio-dia do último sábado. Dois homens pularam o muro da residência e renderam dois idosos, um de 81 anos e o outro de 85, as duas funcionárias da casa e uma criança de 5 anos. Após isso, eles abriram o portão e outros dois homens no veículo entraram e fizeram uma verdadeira limpeza. Roubaram televisores, quatro aparelhos de TV, celulares e uma quantia em dinheiro. E além de roubar esses equipamentos, os criminosos ainda foram agressivos. Eles espancaram o dono da residência, o idoso de 81 anos e uma das funcionárias. Logo após esse assalto, começaram as diligências para localizar esses assaltantes. E o delegado da DEIC, que é o diretor da DEIC, o delegado Gustavo Henrique, explica como é que foi essa operação e também a prisão de dois desses quatro suspeitos, já que dois deles continuam foragidos. Vamos acompanhar. No dia 14 de novembro de 2020, agentes da Assessoria Técnica de Inteligência e da Sessão de Capturas da DEIC deflagraram uma operação em Massaió que resultou na prisão de dois indivíduos em flagrante delito pelo crime de roubo. Esses dois sujeitos, juntamente com outros dois ainda não identificados e localizados, por volta das 11 horas e 40 minutos do sábado, repito, 14 de novembro de 2020, invadiram a residência de um casal de idosos no bairro do Poço, idosos esses de 81 e 85 anos de idade. Além disso, dentro do imóvel estavam duas funcionárias da casa, da residência, além da bisneta desse casal de idosos de apenas 5 anos de idade. Inclusive, os relatos das vítimas é no sentido de que os infratores foram extremamente violentos, chegando inclusive a espancar o idoso de 81 anos de idade e uma das funcionárias do imóvel. Diversos pertences foram subtraídos na ação criminosa, dentre os quais 4 TVs, 1 aparelho de som, 3 aparelhos celulares, além da quantia de R$ 2.500,00 em espécie. Pouco tempo depois do delito da ação criminosa, a DEIC foi informada e a partir de então, os dois setores mencionados realizaram diversas diligências que resultaram na prisão desses dois indivíduos. O primeiro deles foi preso por volta das 17 horas, na cidade de Rio Largo, onde ele residia. No imóvel, inclusive, foi recuperada boa parte dos pertences que foram subtraídos das vítimas. Já o segundo indivíduo foi preso numa pousada da tia dele, no bairro do centro de Maceió. O primeiro indivíduo também foi apreendido uma quantia de dinheiro em espécie e 3 aparelhos celulares com ele. Após as prisões, os dois foram conduzidos à sede da DEIC, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de roubo e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional do Estado, onde permanecem à disposição da Justiça. Os outros dois que ainda estão foragidos, não identificados, não localizados, as diligências continuam no sentido de serem identificados e, obviamente, localizados e presos, para o que, inclusive, pedimos o apoio da população de bem por meio do disco de denúncia do 181. Uma covardia desses criminosos que, além de roubar os pertences das vítimas, ainda espancaram esse idoso de 81 anos e a funcionária. Então, a gente espera que, muito em breve, esses dois foragidos, esses suspeitos, também sejam presos e possam pagar por seus crimes. Volto com você, Wilson. Então, vamos lá.